Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Controverso. A Comebol anunciou os árbitros que dirigirão as partidas do Peru contra a Chile e a Argentina. Com alguns velhos conhecidos entre os selecionados, a Comebol anunciou os árbitros responsáveis pelos próximos jogos do Peru, uma visita a Santiago e um jogo em casa, onde a seleção receberá o campeão mundial. Depois de disputar os dois primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em setembro, empate em 0 a 0 contra o Paraguai e derrota em casa para o Brasil, a seleção peruana guarda sua próxima dupla data, onde jogará contra o Chile e a Argentina, jogos com árbitros indicados pela Comebol. A entidade máxima do futebol sul-americano anunciou os responsáveis pela direção das partidas que serão disputadas nas próximas quinta-feira, 12 de outubro, e terça-feira, 17 de outubro, onde o Peru deverá visitar Santiago e receberá os campeões mundiais no Estádio Nacional, respectivamente. O Peru somou até o momento um único ponto, ficando na sétima posição na tabela de classificação, atrás de Paraguai, Venezuela e Uruguai. Antecipando a partida contra o Chile, o árbitro escolhido pela Comebol para dirigir a partida o Elmar Roldan. O Peru já tem um histórico, não tão positivo, com o árbitro colombiano, que comandou aquela partida contra o Brasil pelas eliminatórias de 2022, onde o Peru perdeu por 2 a 0 no dia 9 de setembro de 2021. Na referida partida, o primeiro gol teria uma falta de Neymar cometida contra Anderson Santa Maria que o árbitro não cobrou, além de vários golpes de jogadores brasileiros que Roldan ignorou. O colombiano estará acompanhado pelos seus auxiliares Alexandre Guzmán e Dionísio Ruiz, enquanto o Bismarck Santiago será o quarto. João Perdono será o responsável pelo VAR, junto com seu auxiliar e a Diracunha. No que diz respeito ao jogo contra a Argentina, o árbitro responsável será o venezuelano Jesus Valenzuela, que será coadjuvado por Jorge Orrego e Tulio Moreno, tendo a Ângela Arteaga como quarto árbitro. O VAR ficará a cargo de Nicolás Galo. A seleção chilena não atravessa um grande momento, somando apenas um ponto até ao momento, mas estando longe do jogo rápido e dominante que mostrou nas eliminatórias anteriores. Perdeu a primeira partida contra o Uruguai por 3 a 1 e empatou 100 gols contra a Colômbia. A Argentina, diferentemente do Chile, chega em boa forma e obtende resultados positivos. Conseguiram vencer o Equador por 1 a 0 e esmagar a Bolívia por 3 a 0, apesar de jogarem no auge de La Paz. Além da grande presença nas eliminatórias, a Albi Celeste é a mais recente campeã mundial. O Peru iniciaria os treinos em La Videna na primeira semana de outubro, e a escalação seria divulgada na sexta-feira, 29 de setembro, segundo a imprensa especializada. A Comebol anunciou os árbitros que digiram as partidas do Peru contra Chile e Argentina pelas eliminatórias.